Ô Pri, a mamãe mandou você fazer alguma coisa? Nosso primeiro dia de férias da gente, a mamãe mandou lá toda a louça, você acredita? A louça do café agora toda por minha conta, todo dia! Ah, isso não é justo, né? A gente entra de férias e a mãe da gente quer colocar a gente pra trabalhar. Acho que a gente é escravo! A mamãe pediu pra mim guardar todos os travesseiros que estão nas camas, mas que não é pra gente entrar lá no nosso quarto, que ela tá fazendo umas mudanças. Mas ó, eu acho justo a gente ajudar a mamãe, coitada, né? Ela tem tantas coisas pra fazer e ela disse que tem uma surpresa pra gente hoje no nosso quarto. O que será, hein? Com a surpresa, mas hoje a mamãe tá que tá. Tô até com medo de chegar lá no quarto e ela mandar a gente limpar o chão. Bom, então eu vou lavar a louça aqui, vai logo lá fazer suas coisas, senão daqui a pouco ela vem aqui e fica brava. Deixa eu abrir a máquina pra guardar essa louça aqui dentro. Ué, mas a mamãe mandou você lavar a louça, não é pra você colocar a louça dentro da lava-louça. Bom, não sei, né? Você que sabe. Eu vou lá então arrumar as coisas que ela me pediu. Tchau! Ué, eu vou colocar tudo na lava-louça. Por que que tem lava-louça? Vou encher minha mão de detergente pra ficar toda áspera? Ah, não! Eu vou colocar tudo aqui. Que mal! Só não sei como é que funciona isso. Acho que tem que puxar aqui. Ai, agora eu vou colocar todas as coisinhas aqui dentro. O prato aqui. É assim. Eu vou colocar o outro. Será que pode pôr de ponta cabeça? Melhor arrumar, né? Minha mãe tá tão chata hoje que rapaz que ela briga comigo que eu pus o prato de ponta cabeça. Ai, deixa eu ver essa bacinha aqui que eu comi sucrilhos. Agora... Esse pau de macarrão, como eu sei nem pra que a minha mãe usou isso hoje. E aqui deve ser pra colocar as colherzinhas, essas coisas. Deixa eu ver. É, acho que é. Vou colocar aqui. Mas se eu colocar aqui não vai fechar. Quer saber? Vou colocar aqui mesmo. E pronto. Pronto. Agora é só fechar. E ela vai lavar todinha sozinha. Olha que maravilha, Nicole. Você já lavou toda a louça, limpou a pia. Que menina mais esperta é você, hein? Viu, mãe? Como eu tô esperta? Ué, mas parece que a máquina de lavar louça tá funcionando. Ué, coloquei a louça dentro da máquina. Não era pra fazer isso e mandou lavar a louça? Não, filha. A mamãe falou pra você lavar a louça, não a máquina. Ué, e tem máquina pra quê, mãe? Ah, minha filha, mas é que a máquina é muito grande só pra lavar meia dúzia de pratinho. Nem tinha meia dúzia, tinha menos. Então piorou. Encher uma máquina dessa, gastar tanta água só com dois pratinhos? Mãe, pior é eu estragar minha mão, porque o detergente deixa minha mão toda seca. Ai, Nicole, você tem que aprender a lavar louça, meu amor. E é lavando, ajudando a mamãe que você vai aprender. Ai, mãe, essa hora eu aprendo. Hoje não, meu primeiro dia de aula, não quero fazer nada, quero ficar de boa. Hum, tá bom, tá bom. Depois você passa um creminho na mão, que aí não vai estragar a sua mão. Outro dia, porque hoje já lavei tudinho, a máquina já tá terminando de lavar. Ai, adoro máquina de lavar louça. Mãe, o que você tá fazendo? Ai, a mamãe fez uma coisa lá no quartinho de vocês. Cadê a Priscila? Tá lá arrumando as almofadas do quarto que você pediu. Ah, então, ó, vamos lá, que eu quero que entre uma por vez. Como você já fez aqui o seu serviço, né? Então, vamos laver? Ai, que maravilha, vamos, mãe. Pronto. Chegamos aqui no quartinho agora. A mamãe vai tirar a mão e você vai ver o seu quartinho. Ai, mãe, eu tô muito ansiosa. Tá, então, um, dois, três e... Já! Uau! Nossa, mamãe, que coisa mais linda que ficou. Ai, quero ver de pertinho. Mãe, eu adorei a cama aqui nesse lugar. Ficou muito mais legal. Perto do guarda-roupa, assim, eu já pego minhas roupas de manhã pra ir pra escola. Ai, bom, as bonequinhas continuam aqui no mesmo lugar. Tô vendo coisa nova. Olha, mãe, você fez uma almofadinha de coração. Ai, que coisa mais fofinha. Olha, as florzinhas são as mesmas. Você pintou as florzinhas da prateleira e colocou as nossas bonequinhas. Ai, mãe, eu amei. Ficou muito legal. Aqui também tá bonitinho. Aqui você colocou nosso vestidinho. Ai, ficou muito legal. Eu adorei, mãe. Minha bolsinha. A Ketlin tá aqui dentro. Não, não tá, meu amor. Mas a gente pode colocar. Ai, eu adorei. Deixa eu pegar a Ketlin que eu vou colocar ela aqui. Pronto, já peguei a Ketlin. Ketlin, você vai ter um lugar novo pra você ficar. Ai, vem aqui, sua linda, que você vai ver. Agora, onde você vai ficar? Mãe, eu posso colocar a Ketlin aonde eu quiser? Pode, pode sim. O cotinho é seu. Ai, nossa, ela vai ficar lavadora. Onde ela vai ficar? Eu também. Ela vai dormir agora pertinho de mim. Hum, tá bom então. Vou lá chamar sua irmã pra ver o cotinho. Vamos ver o que ela vai achar. Ai, eu acho que ela vai adorar, né? Ela tinha medo de dormir perto da janela. É, é verdade. Eu acho que ela vai adorar. Então, vai lá colocar a sua Ketlin. Que eu vou lá buscar a Priscila pra ver o cotinho. Tá, mãe. Então, eu vou colocar ela aqui. Vem, Ketlin. Ketlin, você vai ficar aqui. Desse ladinho da prateleira. Porque eu acho que eu vou dormir desse lado. Pronto. Acho que aqui você ficou muito bonitinha. Ai, junto com as minhas bonequinhas. Pronto. Agora sim, ficou tudo lindo. Tchau, Ketlin. Fica aí. Qualquer coisa, você me chama, tá? A gente vai dormir juntinha, bem pertinho, uma da outra agora. Você não vai mais dormir dentro da bolsinha, tá bom? Você só vai na bolsinha quando as aulas voltarem. Pra você ir junto comigo pra escola. Tá preparada, meu amor? Tô, mãe. Tô doida pra ver o que você vai plantar aqui no nosso cotinho. Então, eu vou tirar a mão, tá? Tá. Tô pronta. Olha. Mãe, que coisa mais linda. Eu adorei. Quero ver de pertinho. Tão linda, meu amor. Nossa, Nicole. Olha que lindo que ficou o nosso cotinho. Você gostou, minha irmã? Ai, eu adorei. Achei que ficou muito legal. E aí, posso dormir desse lado? Ficar perto do peço? Claro que pode. Você pode dormir aonde você quiser. Ai, eu adorei porque você tirou da janela. Não gosto de dormir perto da janela. Ai, que fofinho. Olha ali. A mamãe fez a almofadinha nova. Ai, que coisa mais linda. Eu vi. Ai, olha que legal as cadeiras. Mãe, tem uma barata aqui. Ai, mãe. Você já matou ele. Pera, você tá doida. É queque, menina. Não precisa ter medo. Eu não quero dormir com uma barata perto de mim. Pode tirá-la de lá. Eu não vou tirar coisa nenhuma. Todo mundo dorme com o seu pet e eu também vou dormir com o meu. E além do mais, a mamãe deixou, tá? Você me deixou, mãe? Calma, meninas. Calma que a gente vai resolver isso. É, eu espero mesmo. Porque eu não vou tirar a Kathleen de lá. É lugar dela. E outra coisa, ela tá do meu lado da cama. É, mas só que se ela cair de lá, ela vai cair em cima da minha cabeça também. Ah, minha querida. Não se preocupe. Ela não vai cair na sua cabeça porque ela sabe voar. Ela é poderosa, tá? Ela voa. Então, não se preocupe com isso. A Kathleen não vai cair na sua cabeça. Calma, meu amor. A gente vai conversar e a gente vai resolver isso tudo direitinho. Não, mãe. Eu tenho medo. Eu não queria dormir com uma barata. Se a barata é da Nicole, ela que durma juntinho dela. Não em cima da minha cabeça. Porque se cair na minha cabeça, eu vou desmaiar de medo. Chora, bonequinha. Tarde demais agora. A Kathleen chegou primeiro ali e ela vai ficar. Nicole, Nicole. Vai lá pro quarto da mamãe. Vai lá nas salas de televisão. Eu preciso conversar com a Priscila. Depois eu converso com você. Ai, toda fresquinha essa Priscila, viu? Nicole. Tá, tô lindo. Pri, meu amor. Vamos conversar, minha princesa? Mãe, não me chama mais de princesa porque eu não sou princesa. Claro que é princesa. É princesa sim. É a princesa da mamãe. Eu nunca vi uma princesa de cabelo enroladinho. Claro que tem. Vou te contar uma coisa. Sabia que a Branca de Neve, o cabelo dela, é chapinha? Sério, mãe? Chapinha? Ah, por isso que é liso? É, o cabelo dela é todo enrolado. Ah, não acredito, mãe. Você tá falando isso só pra mim ficar feliz. Não, é verdade. O cabelo dela é enrolado e ela faz chapinha todo dia pra ficar lisinho. Ah, não acredito, mãe. Quem te falou isso? Ah, vou te mostrar uma foto se você não acredita. Ah, quero ver. Olha aqui, já achei a foto. Ó, tá vendo o cabelo dela como que é? Nossa, mãe, o cabelo dela é realmente encaracolado. Eu não sabia. É, mas ela é linda assim também, tá vendo? Tô pra falar pra você que ela ficou mais bonita com o cabelo assim. Você não acha? É, mãe, eu acho. Achei que ficou lindo, muito parecido com o meu, só que o dela é peto, né? Viu, meu amor? Falei pra você? Nossa, mãe, eu nunca imaginei que ela tinha o cabelo enroladinho igual o meu. Ai, eu queria ter uma coroa de princesa e eu gostaria de trabalhar na Disney quando eu crescer. Hum, você queria ter uma coroa? É, mãe, pode princesa pra mim ficar linda e cantar aquelas músicas. Sabe, da Disney, eu acho tão legal. Ai, eu também acho super legal. E que tal se a gente colocar uma coroa na sua cabeça pra gente já ver como é que você vai ficar quando você crescer e for uma princesa da Disney? Mãe, mas eu não tenho coroa. Ah, mas eu tenho. Não acredito. Tem, mãe. Eu quero colocar. Então vamos colocar? Vamos, mãe. Olha aqui que coisa mais linda que a mamãe comprou pra colocar no seu cabelinho. Mãe, que coisa mais linda. Eu vou virar uma princesa de verdade? Vai, vai sim. Vamos colocar? Vamos, mãe. Ai, você vai ficar tão lindo. Claro que vai ficar lindo. Tão lindo quanto essa coroa. Você vai virar uma princesa de verdade agora. Ai, meu Deus. Agora eu posso sonhar mesmo, né, mamãe? Sempre você pode sonhar. Meu amor, você tem direito a sonhar o que você quiser. Ai, então arruma meu cabelo. Vamos arrumar. Bom, primeiro a gente vai tirar essas florzinhas lindas do seu cabelo que também fica muito linda. Ai, mãe, tá puxando meu fio. Calma, a mamãe vai tirar com jeitinho pra não puxar, tá? Pronto. Agora vamos tirar a outra. Aí. Parece que não doeu. E agora, princesa, eu te nomeio a princesa mais linda do meu castelo. Vamos arrumar certinho a coroa. Meu Deus, você ficou a princesa mais linda do mundo. Sério, mãe, eu quero ver. Olha que linda que você ficou. Ai, mãe, eu adorei. Eu realmente tô parecendo uma princesa. Você não tá parecendo. Você é uma princesa. Ai, mãe, obrigada. Tô tão feliz. Que bom que você tá feliz. É assim que a mamãe quer ver você. Sempre feliz. É, eu tô. Até esqueci da barata da Nicole. Ó, a mamãe vai falar uma coisa pra você, mas você tem que prometer que não vai contar pro Nicole. O quê, mãe? Ó, a mamãe não falou pra você que a gente sempre tem que ter sonhos? Sim, a gente sempre tem que ter sonhos. Então, a baratinha da Nicole, ela não é de verdade. Ela é de mentirinha. Sério, mãe? Ela não é de verdade? Não. Eu vou pegar ela escondida aqui pra você ver, tá? Tá, não é mesmo, mãe? Porque eu tenho medo, hein? Não, não é. Pera aí que eu vou pegar. Vem aqui, Kathleen. Vem aqui que você vai conhecer a sua amiguinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela é de borracha, ó. Ela não faz nada, ó. Tá vendo? É de mentirinha. Mãe, eu não acredito. Eu sempre achei que ela era de verdade tão real, né? É, mas você não pode falar pra ela que você sabe que é de mentirinha. Ela tem que viver no mundo da imaginação. Porque vocês são crianças. Vocês têm que sonhar e têm que criar na cabecinha de vocês o que vocês quiserem. Ah, mãe, pode deixar. Então, eu nem vou brigar com ela mais. Eu vou falar que ela pode deixar a Kathleen Dremia ali, que não tem problema nenhum. Ai, ela vai ficar muito feliz. Pode deixar, mãe. Eu vou chamar ela. Nhi! Nhi, vem cá! Tô indo. Nhi, o que você tá fazendo com a Kathleen na sua mão? Eu quero te pedir desculpa. Ó, a Kathleen, ela é tão boazinha, né? Ela faz até cosquinha na mão da gente quando a gente pega. Eu não tenho mais medo dela. Eu conversei com ela. E a gente agora vai ser amigas. É sério? A Kathleen conversou com você também? Nossa, então agora você vai ser amiga dela também. Porque ela é enjoada, viu? Ela não é amiga de qualquer pessoa, não. Ela aqui que eu tenho ciúmes. Tenho ciúmes? Mas, como agora você é amiga dela, de vez em quando eu deixo você pegar ela, tá? Mas só um pouquinho. Nossa, como você tá bonita com essa coroa, hein? Princesa? Princesa da Disney? É, agora eu sou a princesa da Disney. É a mamãe que falou. Hum, eu tô vendo. E tá muito linda. Pri, posso te falar uma coisa? Claro que pode. Você pode falar o que você quiser. Você é minha irmã querida. Hum, eu amo tanto você. Você é meu amor. Me dá um abraço. Claro que dá. Eu dou um milhão de abertos se você quiser. Ai, sua linda. Tô tão feliz que você agora é amiga da Kathleen. Desculpa, tá? Mas a mamãe me fez entender muitas coisas hoje. Eu tô muito feliz. É, a mamãe é um anjo na nossa vida. Ela sabe de tudo, né? Bom, agora vamos terminar o vídeo, então? Vamos, vamos sim. Você tá aqui do meu lado. Bom, pessoal. Antes de terminar o vídeo, eu quero falar pra vocês, lembrar vocês, pra não esquecerem que quem quer ganhar beijinho no vídeo de sábado... Só que não ganha beijinho ainda, tá, gente? Deixa um recadinho aí com o nome de você, a cidade que você mora. Se você quiser fazer alguma pergunta legal, deixa aí que é sábado que a gente vai responder. Não é, Pri? É, é isso aí, gente. Se vocês querem beijinho, fazer alguma pergunta, é nesse vídeo aqui nos comentários que vocês têm que deixar o recadinho, tá bom? Então, olha, sábado, meio-dia, a gente volta aqui pra mandar beijinho pra vocês e responder as perguntas. Não esquece de deixar o like, que isso é super importante. Nossa, é mesmo. Eu tava me esquecendo de pedir o like, gente. Deixa o like aí, tá? Senão eu vou jogar a Ketlin em vocês. Gente, eu esqueci a máquina. Tirava a louça. Obrigada. Ai, deixa eu ir lá, senão minha mãe vai me matar. Tchau. Peraí, eu tenho que dar tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.